E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, eu quero pedir pra você que, por favor, se não for inscrito no canal ainda, se inscreva, deixa o seu like. Seu like é muito importante pra que esse conteúdo seja passado ainda mais pra frente. E aí, Nenê? Vamos falar sobre Amanda Klein. Amanda Klein não... Como é que o pessoal coloca? Sempre uns títulos assim no YouTube? Amanda Klein não cansa de passar vergonha. Não cansa de passar vergonha. Hoje, literalmente, ao fazer a minha palestra, ela não assiste, eu sei. Ela foi no Talk Churras, ela falou que não, eu faço o meu programa, faço meus comentários e fecho as minhas redes sociais. Ela até falou assim, o único cara que eu respeito a opinião é o Alessandro, o resto eu nem escuto. Então vai ter que twittar. Não, mentira, ela não falou isso não. Vai ter que twittar lá no canal do Negão no Twitter. E aí, assistindo o Jornal da Manhã hoje, tive grata surpresa com Amanda Klein levando duas lapadas. Duas? Uma, do Salles, que também é comentarista agora da Jovem Pan. Da Jovem Pan. E a segunda foi do Scarf. Scarf. É Scarf? Paulo Scarf. Scarf? Sem o R. Scarf é o cara do Rei Leão. Entendeu? Do Scarf. É o irmão, se eu não me engano, é o pai do Leãozinho lá. Sério? É, o Scarf. Então tá com o play aí no parceiro. Não, é Scarf. É Scarf. E é, você tá me confundindo. Você tá me confundindo, meu parça. Depois do parça, a gente vai ver direitinho. Se tem vídeo, então fica mais fácil. Antes eu quero te pedir 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bobônica aqui no ar. Se liga aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal Roma 2020 TV, o canal do James e da Sol. O canal que te fala tudo, não só lá de Roma, mas também de toda a Europa. Olha só esse último vídeo aqui, ó. Tratoria Italiana, quanto custa comer no centro de Roma? Queria pedir pra você... Quanto será que custa? Agora eu fiquei curioso, hein? Queria pedir pra você que, por favor, viesse aqui no canal do James e da Sol. Faz um comentário. É sério isso que eu falo. Quando você faz um comentário, não só ajuda o canal deles, como eles podem fazer um conteúdo ainda melhor pra vocês. Canal Roma 2020 TV, link no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Se você quiser saber mais aí sobre o canal Roma 2020, o link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Exatamente. Eu fiquei tretando aqui com o Alessandro Noro aqui da pílula e lendo aqui é Skaf. Skaf. E aí ficou me atrapalhando aqui. O Skaf é do Rei Leão. Aí ele vai trazendo várias referências desnecessárias aqui pra nossa pauta. Então eu gostaria que, por gentileza, você abrisse o link e colocasse na minutagem 2 horas e 24. Certo, mano. 2 horas e 24 minutos porque vai carregar o programa todo. Mas a gente quer só a parte que nos interessa. Eita, mas é o caralho da véia, mano. Que é a parte que ela está se incomodando, Alessandro. 2 e? 2 horas e 24. Tem certeza? 2 e 24 aqui, ó. Se eu assistir o programa todo, estou te falando que é 2 horas e 24. Porque quando você me deu o link, ele abriu mais pra frente. Vamos lá, ó. Tá aqui a nossa querida Amanda Kleins. Exatamente. Calma que eu deixo só contextualizar pro pessoal. Mas pode me deixar pequena aí. Foi no momento em que eles estão comentando sobre a pré-candidatura anunciada da doutora Nise. Doutora Nise. E a Magutti fala que vai sair aí como senadora para São Paulo. E aí a Amanda Kleins faz ali as suas considerações. Será que ela está apoiando a doutora Nise? Com certeza. Mulher. Mulher apoia a mulher. Criticando a doutora Nise e defendendo... Mas mulher não apoia a mulher? Deveria. E defendendo a CPI porque fala que foi usada como palanque político. Enfim. Espera aí, a doutora Nise que usou a CPI? Ela disse que ela quis se aproveitar. Enfim, Alessandra, coloca aí. Caramba! Será que ela assistiu a mesma CPI que a gente? Eu acho que não sei. Eu fiquei assim e falei, Amanda, você está viajando demais. Vamos ver se ela assistiu a mesma CPI que a gente. Eu não sei se foi a doutora Nise que usou a CPI de palanque não, viu? Acho que foi outra galera que fez isso. Deixa eu ver aqui, não quero ficar na frente de Amanda não, porque senão é mancada. Cadê aqui? Vamos aí, Amanda. Vamos lá, vamos ficar aqui. Tancloroquina. E tenho certeza que vários outros médicos que defendem o tratamento precoce, que como a nossa reportagem já disse, é comprovadamente ineficaz. Não tem nenhum reconhecimento da ciência até hoje. Certamente muitos desses médicos que defenderam esse tratamento precoce e deram algum tipo de verniz científico, científico entre muitas aspas, médico, científico entre muitas aspas, do discurso do presidente Bolsonaro, aproveitarão esse palanque eleitoral e sairão candidatos no ano que vem. E, obviamente, o mais vistoso, o mais visível deles é o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que suspendeu a vacinação de adolescentes e vem retardando a vacinação de crianças contra a Covid para ser um bajulador, um adulador do chefe, o presidente Bolsonaro, que não acredita nas vacinas, muito menos na vacinação infantil. Ou seja, ele rasga o seu diploma médico, ele que já foi presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, para tentar cavar o mandato de senador na Paraíba. Ô, deixa eu dar um pause aqui, rápido, só para fazer uma pergunta. Vou fazer uma pergunta para vocês aí. Para quem não sabe, já está liberado, já está liberado, vacinação para os pivetinhos. Vocês estão vendo algum filho de artista postando foto de Vivo Suiz? Vocês estão vendo algum filho de político? Estou sentindo falta dos filhos do Luciano Luque. Vocês estão vendo algum filho de político fazendo aquela fotinha? Vivo Suiz? Está aqui, ó, Vivo Suiz aqui, ó. Qual é que é? Vacina no braço, não sei o que, no pedaço, uma coisa assim, os caras falavam. É, tinha uma frase de efeito. Tinha uma frase de efeito para isso daí também. Vocês estão vendo isso? E eu não estou falando dos pivetinhos, pivetinhos não, estou falando dos adolescentes. Sabe aquele filho aborrecente? Sabe? Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Olha, viemos dar um exemplo. Papai veio levar filhinho aqui para tomar no Vivo Suiz, porque ainda é no Suiz. Até onde eu sei, até onde eu sei, não tem clínica particular fazendo isso. É no Suiz, tem que ser no Suiz. Ainda é só no Suiz. Vocês estão vendo isso? Ou só eu que não estou vendo? Porque se algum artista compartilhou, peço de... Algum irmão, algum irmão mais novo? Felipito, será que tem irmão mais novo? Um irmão mais novo? Um primo? Vou levar meu primo. Carteirinha de vacinação está aqui e tal. Vocês estão vendo? Ou só eu que não estou vendo? Estranho. Estranho. Muito estranho. Os caras tudo compartilhou. Vivo Suiz e foto, jacaré, hashtag, dancinha, bumbunzinho, não sei o que. Até eu compartilhei e tal, mas vocês estão vendo? Exatamente. E esse movimento está acontecendo no Facebook com pessoas comuns compartilhando ali de seus filhos. Mas e os... E os... E os artistas? E o amor ao Suiz? E os políticos? Quer dizer que nenhum político tem filho novo? Gente, eu não estou nem falando das criancinhas, eu estou falando dos adolescentes. Filho adolescente. Ah, hoje eu vim... Não, teve a Angélica, levou o pai. Não, eu vim levar meu pai e tal. Legal. Pai, tiozão. E os filhos? Ai, mas eu não quero expor as crianças. Tá, mas quando você vai na lancha, na lancha pode. Na lancha, no restaurante, no encontrinho de Natal, lá em Trancoso, não, quando eu digo eles, eles no geral, artistas e tudo. Só isso, só me deu essa... Pô, deu uma dúvida. Vamos lá, vamos continuar aqui. Continua. Mandinha, continua aí a Mandinha. Mandinha já levou? Mandinha é mãe, hein? Já levou? Não sei. Ela não quer expor as crianças. Bom, primeiro dizer que, ao contrário do que a Amanda está dizendo, quem mais quis alavancar politicamente em cima de um assunto de saúde são os senadores que comandam a CPI. A CPI foi comandada pelo Omar Aziz, cuja família toda foi presa, envolvida em escândalos de saúde. O Renan Calheiros, cujo filho, governador do estado, está sendo investigado por malversação dos recursos públicos da Covid. E o Randolfe Rodrigues, que evidentemente fez tudo aquilo e continua fazendo, por pura e absoluta oposição ao governo do presidente Bolsonaro. Esses médicos que externaram as suas opiniões, e não é só a Anise, tem vários outros, fizeram de acordo com a sua convicção. Convicção essa que é prestigiada pelo Conselho Federal de Medicina. Ou seja, os médicos têm direito sim de prescrever os seus pacientes medicamentos, mesmo que seja off-label, para que possam gerar resultados. Muitos, inclusive, como é o caso dos ebalos, defendem esses resultados e defendem, inclusive, com base nas suas ações, nos seus pacientes. Ele é um médico que cuida deste assunto. Ao contrário de vários outros, como Mandetta e vários outros, que já não são nem mais médicos. São palpiteiros. Então, o que a gente precisa aqui é saber diferenciar o que é verdade absoluta e do que é politicagem. Se a Anise quer ser candidata ao Senado, é legítimo. Tem tanta gente picareta aí que é candidata a um monte de coisa, inclusive ao Senado. Podemos deixar a Anise ser candidata. É uma mulher e realmente é importante ter mulher na política. Ela tem todo o direito de ser candidata, assim como qualquer brasileiro tem direito de ser candidata. Duas observações. Primeiro, sobre o palanque eleitoral, que supostamente eram senadores da CPI e da Covid. Primeiro, eles estavam trabalhando com a ciência e com a verdade. Segundo, a CPI é uma comissão parlamentar de inquérito numa casa política. Nesse caso, no Senado Federal. Poderia ter sido na Câmara ou poderia ter sido uma CPI mista. Então, obviamente, se isso acontece em uma casa política e eles são políticos, eles têm essa chancela para usar a política. O que não autoriza médicos que usam o seu diploma de usarem esse mesmo diploma politicamente, como é o caso da doutora Anise, da Maia e da Geroga. A Anise está dizendo que vai para a política, Amanda. A Anise está dizendo que vai para a política. Agora. Agora, antes não. Ela passou quase dois anos da pandemia. A qualidade de médica, se ela viu que foi desrespeitada na qualidade de médica, é legítimo que ela queira ser ouvida na qualidade de senadora, se assim for eleita. Os outros que são senadores, quiseram se fazer de médicos, ela é médica, quer ser senadora. Absolutamente normal. Não, os senadores ouviram médicos. Ela que não está ouvindo a ciência. Porque todos os estudos divulgados até agora e todas as agências da saúde já chegaram a uma conclusão que esses remédios, medicamentos do tratamento precoce, não funcionam. Isso não tem que ser baseado em estudos observacionais, em estudos com um pequeno grupo de pacientes. Isso tem que ser chancelado por estudos científicos, publicados em publicações em revistas de prestígio na ciência. Para isso que existem estudos científicos. Eu não vou discutir. Você é médica, eu não vou discutir. Eu não sou médico, eu não vou falar. Não, eu não sou médica, eu não sou médica. Eu sou jornalista que me baseia em informações médicos científicas. É muito diferente. A cara dele é melhor, eu não vou discutir com você, você é médica. Sabe qual é o meu nome disso? Soberba. Soberba, exatamente. Se eu não me engano é um dos sete pecados capitais. Isso é soberba. Qual que é a parte do Skaff? A parte do Skaff é aqui, ó. Meu Deus do céu, velho. Não, o melhor foi ele, né? Já que você é médica, eu não vou discutir com você. O do Skaff é duas horas e trinta e cinco. Duas e trinta e cinco. E aí o Skaff aparece para falar sobre a saída dele, da Fiesp, ficou 17 anos e tal. E ela faz a abertura para perguntar do cenário político aqui, fala do cenário político tanto do Brasil como de São Paulo. Aí ela faz a abertura dela para o Skaff falar e veja o que ele fala. A idade chegou, hein, Skaff? Bom dia para o senhor. Presidente, eu queria saber um pouco sobre o seu olhar, já que o senhor tem esse olhar eleitoral, já foi candidato duas vezes ao governo de São Paulo, sobre o cenário político para a disputa ao governo de São Paulo no ano que vem. São várias peças que podem se movimentar a partir da decisão do Alckmin sair ou não candidato a vice na chapa do Lula, a entrada de Tarcísio Freitas como provável candidato do presidente Bolsonaro, sua filiação ao PL. Como é que o senhor vê essas peças se movimentando e também o apoio que o presidente Bolsonaro hoje tem na classe empresarial? Apesar do seu governo ter uma grande impopularidade, ele está num distante segundo lugar nas pesquisas em relação ao presidente Lula, ele continua angariando bastante apoio entre os empresários? Bom, em relação a... eu discordo um pouco de você que o governo do presidente Bolsonaro é impopular. Pelo contrário, quem anda com o presidente pelas ruas, eu já tive algumas oportunidades, sente uma grande popularidade dele em todos os cantos. Eu já estive por várias vezes, assisti, vi com meus próprios olhos. Realmente as pessoas têm muito carinho e respeito pelo presidente Bolsonaro. O cara dela foi a melhor... Em relação a... me perdoe, você me perdoe a pergunta inicial? Pode parar, Jair. Essa pessoa que ela faz falando mal do Bolsonaro, ela diz que fala, olha, tem que discordar de você porque eu já andei com ele e realmente ele não é tão impopular como você fala. Na boa, na boa, na boa. Pra mim... Ai, Amanda. Pra mim, pra mim, isso daí é os caras que chegou e falam assim, Amanda, deixa eu te falar uma parada aqui. Lembra da Amanda do pânico? Lembra da Amanda do pânico? A gente precisa disso. Tá ligado? A gente precisa de alguém... Tá, mas... Mano, na moral, não tem como você defender a CPI. Não tem como você defender os senadores da CPI. Mas ela defendeu... É uma galera abertamente... Tá, doutora? Não, ali não dá, ali não dá, velho. Ali não dá. Por essas e outras que eu acho... Tipo assim, Amanda é uma mulher inteligente. E muito. Mulher inteligente e muito. Tá ligado? Pra mim, isso daí... Pra mim, isso daí... É que é errado dizer o personagem. Eu não acredito que ela esteja fazendo um personagem, mas tipo assim... Não dá pra acreditar que essa mulher literalmente pensa isso. Ela fala assim... Não, a doutora Nise usou o negócio de palanque. Usou a CPI. Cara, então ela não assistiu a mesma CPI que a gente, mano. Não é possível. Não, os senadores estavam com a ciência. São os mesmos senadores. Eu já tinha um senador casando. Exatamente. Só os necrinhos estavam de máscara. Não. Aí não, Amanda. Engraçado que é a mesma classe médica que ela defende a classe médica, mas só parte dela, né? É, só... Porque todas as pessoas que estão falando são médicos, são da classe médica, né? Então, enfim... Já pensou... É uma linha de raciocínio que é só dela. Já pensou você chegar num médico e falar assim pra ele assim... Doutor, eu tô sentindo uma coisa assim, assim, assado. O doutor fala assim... Pelo que eu tô vendo aqui, você tá com tal coisa. Então, você vai tomar isso aqui. Aí você fala pro doutor assim... Doutor, o senhor tem algum estudo sobre esse negócio que o senhor está me passando? Saiu em algumas revistas, não sei o que, não sei o que lá? Conceituadas, né? Pois é, meu anjo, essa é a Amanda. Antes de finalizar essa... Não, é literalmente... Não é passar vergonha. Passar vergonha é quando a pessoa acredita naquilo. Eu não acredito que a Amanda... O Alessandro acha que ela é uma personagem. É pra mim um personagem. Pra mim contratar o... É, ela tem que ser do contra. Pra ser a parte esquerda. É, porque tem certas coisas que não dá, velho. Não, tipo assim, olha o que o Salles falou. Tipo assim, mano, nem contestar, parecia que o Salles não tinha falado nada. Do Renan e do Omar. Tá ligado? Não, vai, eles estão na casa... É, não, eles estão na casa do Congresso, então tá certo eles serem... Tá certo eles serem... Tá certo eles serem... Tá certo eles fazerem já a campanha, tá ligado? Antes de finalizar essa pílula, eu quero te pedir mais 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal que ajuda a gente a manter essa bobônica no ar. Se liga aí, ó. Fala pessoal, dessa vez eu estou aqui com o canal da Solzinha, o canal Sol Angel Music, o canal que faz você relaxar, que faz você ficar tranquileba. Olha só o que que a Solzinha preparou pra você aqui nos dois últimos vídeos dela, ó. Três horinhas aqui, ó, top 50 de músicas e canções de Natal e o último vídeo dela, que é o Noite Relaxante, com neve na janela. Queria pedir pra você que, por favor, viesse aqui no canal da Solzinha, faz um comentário, pede música pra ela, ó, o seu comentário é muito importante pra que ela possa fazer um conteúdo ainda melhor. Se você quiser saber mais aí sobre o canal da Solzinha, link no primeiro comentário e na descrição do vídeo, demorou? É nóis!